Vamos lá, galera, mais uma história de Diddy aqui, tá? O pessoal tá enviando e já tem mais histórias depois dessa aqui, tá? Vamos lá pro relato aqui do nosso amigo, beleza? Olá, vi teu post a pedir escrituras únicas para visitar. Si, barra, quando chegares a Chanado, está cordialmente convidado a passar pelo The Meadows no K25, beleza? Então, essa aí é a localização, tá? Chanados K25. Tenho estado a terra a formar uma área de mais de 200x250 tiles nos últimos 5,5 anos, irmão. O cara passou 5 anos isolado no Urmi, trabalhando pra caramba, tá ligado? Estou a fazer uma grande cidade num vale entre duas montanhas. Essas montanhas terão castelos com vistas para a cidade. Este projeto é um projeto individual, para além de comprar uma pequena porção de tapetes a outros jogadores. E provavelmente ainda tenho mais 3 a 4 anos pela frente. Não sou muito bom em tirar fotos de antes, mas tenho alguns posts no Ingrid que destacam algumas das coisas que fiz. Galera, incrível, tá? Vamos lá ver a cidade dele, visitar, ver como é que está aí. Depois a gente vê a lore dele aí, explicando como é que foi o processo, tá? Bora lá pro vídeo, visitar ele agora. Galera, agora que vocês viram aí a história, um pequeno resumo, né? Pra onde a gente vamos. Vamos sair aqui agora pra lá. Quando a gente chegar lá ou qualquer coisa legal que acontecer no caminho, a gente vai registrando, tá? Galera, cheguei aqui, tá? Porém, tá à noite. Mas olha o nome aqui, ó. É Dale the Goods. Dale the Goods. Eu acho que já é a primeira torre dele, tá? Deixa eu ver o nome dele, confirmar? Confirmado, galera. Dale the Goods. Essa aqui é a primeira torre que a gente achou depois de andar bastante tempo. Porém, está à noite, né? Mas olha a área aqui que ele tá fazendo, ó. Basicamente é isso tudo aqui. Como eu falei, a gente vai ver ainda as prints e ele explicando, né, o tempo passando aqui. Então, a gente vai dar uma geral aqui e depois a gente volta nas prints que ele enviou pra ver como é... Galera, olha só. Ficou de dia, tá? Ficou de dia, tá? Se preparem para o impacto. Vamos lá? Olha só. Primeiro. De primeira aqui pra vocês. Olha o tamanho desse castelo. E não é nem 10% aqui, tá? Olha o tamanho desse castelo. Cara, arquitetura, incrível. Design, incrível. Nem se eu tivesse as maiores habilidades, tá ligado? Em carpintaria, em qualquer coisa que precise pra fazer isso aqui, eu não conseguiria fazer um castelo com essa complexidade. Entendeu? Porque o bagulho, mano, tá muito, muito bom. Vamos dar uma entradinha aqui nos locais pra vocês verem, ó. Não tão fundo, né? É cheio de porta aqui e é arriscado você se perder. Mas só pra vocês verem que o castelo tem várias e várias camadas, entradas e saídas. É um bagulho pensado, ó. Tá dando a volta na... Na montanha. Entendeu? Olha isso. Que top, véi. Olha isso. Cara, simplesmente loucura. Vamos ali pra baixo agora. Olha essa estrutura, tá? Só pra vocês lembarem da história que eu contei pra vocês no início. Cinco anos, uma única pessoa trabalhando aqui, tá? Não é só esse castelo. Vocês vão ficar em choque. O motivo de o porquê que foi que foram cinco anos pra fazer o que ele fez aqui, tá? Vamos lá, continuando. Olha isso. Pra cá agora. Vamos descer aqui. Cara, incrível, cara. Incrível. Parece, tipo assim, como se fosse um castelo pensado na vida real, tá ligado? Parece uma estrutura muito que é possível. Que é uma coisa realista, né? Você sente que aqui tem um design muito forte, mano. Talvez ele esteja pegando esse modelo de algum canto, assim, se inspirando, né? Não sei, véi. Se ele tiver feito isso aqui completamente... Quer dizer, de qualquer jeito que ele tenha feito isso aqui é incrível. Mas se ele pensou até no modelo assim e tal, tipo assim, 100%, isso aqui é loucura, pô. Olha isso, mano. Que coisa linda, véi. Na rocha, mano. Você vai vindo por aqui, ó. Vai ter umas pontes e tal, né? Cara, quando eu abri as imagens, as prints e a historinha que ele me mandou, explicando como que isso aqui foi feito, vocês vão ficar em choque, pô. O que que era isso aqui e o que que se tornou? Olha as pontes, cara. Bem direitinho, ó. Né? Então a ideia dele é fazer um castelo principal aqui. Algumas vilas aqui do lado, ó. Como vocês estão vendo. Ó. Tá vendo? E pra ali, a cidade. Vocês já estão vendo uma torre, já estão vendo uma estradinha, né? E vamos lá na cidade agora, vamos deixar o castelo aqui pra trás. Incrível esse castelo. E agora vocês vão ficar bastante em choque novamente. Né? Vai ter vários choques durante o decorrer aqui da apresentação, tá? Lembrando, galera, foram cinco anos. E lembrando também que ele falou que vai precisar de mais cinco anos para concluir. E ó, pra onde é que a gente tá indo? Ali pra baixo. Beleza? Vocês acham que é só aquilo? É porque minha visão não tá conseguindo... O jogo não consegue alcançar o tanto de coisa que tem. Olha isso. Olha isso. Ó, galera. Aqui tem umas placas informando, ó. Que pra ali é The Medals Town Center, tá? Ali é Medals Town Center, aqui é o quê? Medals Town Center 96, ali é 598. E ali é o distrito, ó. Tá? Então aqui basicamente é Medals Town. Vamos lá. Galera, desculpa, mas... Olha essa vista. Olha essa vista. Cara, que incrível. Ó, aqui já estamos adentrando a cidade, né? E vocês estão vendo mais de perto. E vocês vão ver que é gigantesco, tá? Eu já dei uma andada aqui à noite. Já tive minhas primeiras impressões. E agora eu tô mostrando esses locais aqui pra vocês. Tá? Olha isso, cara. Design, assim, incrível. Tipo assim, parece... Parece, tipo assim, Paul. Parece uma cidade de verdade, mano. O bagulho parece uma cidade de verdade. Olha isso. Inclusive, já vamos deletar esse escorpião safado aqui pra limpar a cidade do rapaz. Ok. Missão cumprida. Talvez ele tá há tanto tempo construindo aqui que ele não pode nem ter tempo de ter o pá do fighting, né? Ó, e aqui tem umas casinhas, ó. Academy... Academy Housing. Beleza. Aqui tem o... A outra Academy. Ok. Administrador. Engineer. Aqui é o Consul. Consul Suites. Olha isso, galera. Mano. Incrível, cara. Olha isso. Complexibilidade. Nem existe, né? Complexibilidade. A complexidade do negócio. Será que dá pra entrar aqui? Dá pra entrar aqui. Eu vou... Caraca! O bagulho sinistro, véi. Mano. Que bem feito, cara. Cafeteria. Olha isso. Caraca, véi. Aqui, galera, é uma praça incrível, ó. Dá o 360 pra vocês verem aqui, ó. Praça incrível. Não vai dar pra entrar em todas as construções, porque se a gente for fazer isso, a gente vai passar no mínimo 5 horas entrando em vários locais aqui, né? Aqui temos uma igreja. Igreja de Meadows. Muito linda, né? Ali tem... Pra pintar. Ali Taylor. Muito top. Olha isso, cara. A cidade, galera, é... extremamente... gigante. O bagulho tá... Insano, assim. Agora, você vendo de perto, você entende por que que foram 5 anos pra fazer isso aqui, tá? Olha isso, cara. Ele falou que é um projeto pessoal dele, né? Olha ali pra baixo. Ali pra baixo tem umas casinhas mais simples. Né? Cadê os guardas? O pessoal roubando aqui, ó. Umas casinhas mais simples por aqui. Caraca. É assim. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bem feito. Parece coisa de alguém que estudou... Isso. Tipo, que estuda esse tipo de coisa, né? Design. Não sei. Não é de interior. É... É... Alguma coisa de construícidade. Ó, ele fez esse laguinho aqui, ó. Tá? Esse lago aqui foi ele que fez também. Entendeu? O bagulho é muito complexo. Galera, olha esse cantinho. Que top, mano. Casinha aqui. Cada um de uma cor diferente. Eu lembrei que foi de Runescape agora. Essas casinhas aqui, ó. Olha, cara. Muito... Muito... Criativa. Uma casa... Uma piscininha. Top demais. Ó, os navios aqui. Os bots, né? Tem uma... Clay ali. Olha isso. Caraca. Essa aqui é a parte mais legal. Essa aqui é a melhor parte. Essa daqui, basicamente. Na minha opinião. É... Obviamente, né? Aqui tem um zoargon mó diferente, ó. Olha isso. Aqui tá parecendo com o Kazardun, na verdade. Lá do... De Gladiator. Agora vamos lá em cima, ó. Vamos lá em cima. Vamos ver o que tem por lá. Já inicia com essa passarela insana, né? Um símbolo aqui. Um cruzado. Uma bola aqui. Cara, insana essa passarela. Ó, a gente vai ver de muito alto essa cidade aqui, ó. Vamos aqui na ponta. Só pra... Pra dar aquele... Aquele... Aquele style. Olha isso. Style demais, mano. Style demais. Vamos subindo. Olha isso, guys. Que bagulho... Louco. Olha... Isso. O Colosso. Olha onde ele colocou o Colosso, cara. Como é que ele pensou? Ó. Pegou a pedra e pensou. Pô. Vou fazer ali, tipo, um design, ó. Um bagulho subindo pra cima, assim. A Vainara ali, ó. E aí... Sei lá, velho. Ele fez... Ele se estilizou aqui a ponta do negócio, ó. Simplesmente incrível. Como é o nome de... Ó. Catedral of Light. Catedral da Luz. Que lindo. Olha isso. Vamos entrar. Eu nunca entrei aqui dentro, na verdade. Vamos ver como é. Olha! Ai! Eu vou até tirar do... 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 Eu vou até sair de cima do... Do... Do cavalo aqui. E comentei num pecado grande. Olha isso, cara. Nossa! Nossa! Muito lindo. Muito lindo. Caraca! Já toma aí, ó. Será que eu posso? Mesmo sendo de outro? Ai, não posso, não. Olha isso. Só cadeira chique, fi. Mano. Muito, muito, muito lindo. Caraca, velho. Parece uma igreja católica, né? Muito, muito lindo, cara. Agora... Ah, dá pra subir aqui, ó. Vamos ver. Vamos subir aqui. Aí, ó. Caraca, que insano, velho. Como que ele conseguiu pensar nisso, velho? Galera, agora vem outro choque aqui, tá? Olha isso. Olha... Isso. Caraclis, mano. Olha a cruz que ele fez aqui. Aqui é as costas da igreja. Aqui é as costas da igreja. Ó. Tudo bem feitinho. Ih! Dá pra subir ali? Olha... Ai, um tumo... Tipo... Uma... Uma tumba. Que top, velho. Olha isso, mano. Que... Que... Top. Uma tumba dentro do bagulho de... 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 De cruz, velho. Simplesmente... Gênio. Ó. E aí dá pra vir pra cá. Dá pra olhar. Caraca, cara. Ó. Tô no topinho, ó. Aqui na mão. Caraca, que insano, velho. Simplesmente insano. Agora eu vou ali pra vocês... Pra vocês verem. Galera, dá um liga agora... Nesse cenário aqui. Até Z eu vou apertar. Olha isso. Como faz essa curva, tá ligado? Olha isso. Simplesmente... Insano. Acho que é uma das construções mais insanas... Que eu já vi, tá ligado? E aí se você olhar pra trás, ó. Calma. Você vinha... Se você estiver vindo daqui, ó. Olha que visão. Planeta ali. Cara. Perfeito. Ó, galera. Tem esse local bem bonitinho também, ó. Que ele fez, ó. Um lago. Ele mesmo abriu esse lago aqui. Ó. Bonito, hein, velho. Eu não sei... Como é que dá pra andar por aqui? Aí, ó. Que bonito, cara. Se ficar caminhando aqui pela lateral, ó. Ó. Que top. Que top. O cara tá pensando em tudo. Parece... É... Aqueles coisas de esgoto, né? Que tem na cidade. Quer dizer... Desgoto, não. Tipo... Uns rios aí, né? Vocês entenderam. Eu vou tentar pegar um canto aqui que dê um take. Um take de tudo. Castelo, vila. Acho que é aqui. Ah, é onde o Groot Boy tá, ó. É. Pega um take de tudo aqui. Então vamos lá. Fazer o 360 de tudo. Só pra encerrar. Ó, galera. Obrigadão aí, todo mundo que acompanhou o vídeo, tá? E agora, vamos ver a história dele no... Em Magigu, né? Em Magu. As prints que ele mandou. E ver como é que isso aqui se transformou no que é hoje. Galera, olha só. Agora que vimos lá, pessoalmente, né? A Didi Day ou tudo que ele tá fazendo. Vamos aqui, ó. Ele tem várias imagens aqui contando mais ou menos a lore de como foi, né? Vamos ver aqui. Ó, lado norte da montanha oeste. Vamos lá, ó. Lado norte da montanha oeste. Localização de reconhecimento 31 de 5 de 2019. Árvores definidas para visão extremamente curta. Então ele não tá conseguindo ver nada, né? Por causa que ele diminuiu o gráfico aí. Gigante, hein, mano? Ó. Com árvores real... Como as árvores eram realmente no começo. Ah, então ele depenou isso aqui tudo. Meu amigo. Tá igual o Gladiator's West o bagulho, velho. Visão longa da montanha. Caraca, mano. Começando a descobrir a montanha. Ah, então ele tá tirando tudo da montanha aqui, ó. Dando um dig no bagulho aí. Olha. Caraca, mano. O cara tá deformando, mano. Como o rio em primeiro plano, o trabalho concluído ao longo dos anos também na montanha. Mano, o cara tá fazendo um rio aqui, ó. Não tinha rio aqui, mano. O cara fez um rio, pô. Tá ligado? A maior parte do topo foi descoberta. Ó, aqui. A prefeitura à esquerda meio que se destacou no primeiro ano depois que a construí. Até que preenchi o centro da cidade com mais. Primeira construção dele aqui. Ok. Nossa, mano. O cara tá deformando a montanha, velho. Fez uma estrada aqui agora, ó. Mais deforma... Só tirando a última sujeira deste lado. Caraca, mano. Presta a trabalhar no sopé. A terra compacta mais próxima é a nova estrada pretendida. Aqui, ó. Aqui, né? Caraca, mano. Vamos para as próximas séries de imagens. Aqui já tem como título a fazenda. Vamos lá. Muita sujeira para remover, para chegar à rocha. Olha aí. Caraca, mano. Olha o tanto de digue que o cara teve que dar aqui, velho. Para chegar na rocha, mano. A rocha bruta entocada neste ponto. Caraca, meu irmão. Que porra é essa? Mano, o cara tá diminuindo uma montanha de tamanho, velho. Preparando-se para a mineração da superfície. O cara tá planando. Eita. Fazendo algum progresso. Caralho. Mão. Para rec, meu irmão. Realçando o penhasco ao longo da orla da fazenda. Realçando. Olha isso, cara. Isso aqui é trabalho muito, cara. Muito trabalho, velho. Ó. Caraca, o jeito que o bagulho se transforma. Caraca. What the fuck, meu irmão. Galera, aqui era montanha, pô. Olha isso. Mais três imagens. Caraca, moleque. O cara tirou um pedaço da montanha, cara. Árvores começando a crescer. Os edifícios são alojamento em primeiro plano. Casa principal. Fazenda atrás à esquerda. Escritório da fazenda no meio. E o celeiro à direita. Cara, e ele faz tudo organizadinho, né? Os bagulho. Galera, aqui tá ficando mais louco, tá? Deserto reimaginado. Olha como é que era. Antes de qualquer trabalho ser feito neste lado. É... Da montanha ocidental. A montanha ocidental foi quase toda limpa. Mas o deserto e a terra barra grama acima dela não foram tocados. Olha isso, cara. As 80... É... Os 80% superiores da montanha ocidental foram limpos. Neste ponto. Trabalhando na última parte. A profundidade média da sujeira é de... 100. Na maior parte da montanha. Caralho, velho. Olha isso, mano. É... Vista do deserto do mar. Que não é visível. São várias prateleiras planas feitas por jogadores anteriores. Ah... Olha. Quase terminando de limpar a montanha. Ainda não comecei na areia. Mano, o cara tá... Caralho, foda. Sujeira e areia foram todas removidas da montanha. A grama e a areia que você... É... Que você vê foram adicionadas de volta depois de limpá-las. Exceto na beira da água. Caraca, mano. O ponto de vista é o mesmo do slide anterior. Fotos mais adiantes deste ponto de visão são notadas. Aqui é o bagulho. Produto final. A menos, é claro, que eu decido fazer algo mais. Mano, o cara transformou uma montanha, velho. Calma. Eu entendi direito, galera. Era assim. E ficou assim? What? Caraca, velho. A areia e a grama não são tão planos quanto parecem. As fotos achatam muito. Mano, que loucura. A visão de longo prazo de Dizik Gon. Caraca, mano. Ainda é preciso muita terra e grama naquela montanha. Esse é o próximo item na lista do work necessário. Caraca, mano. Isso aqui é insanidade, pô. Olha aqui, ó. Transformando. Catedral. É, rock. Mano, isso aqui vai ficar insano, tá? Eu visitei lá. Né? Colina da catedral. Fundo da pré-catedral. Aqui, ó. Aqui vai ficar insano. Vamos lá. Colina da catedral à esquerda. Pré-catedral. Caralho, meu irmão. Eu visitei lá, cara. Isso aqui tá insano demais, velho. Colina da catedral à direita. As obras da catedral já começaram. Puta, que pariu. Mano, olha isso, velho. Como que o bagulho era aqui, velho. Olha o que ele fez, mano. Caralho, o cara é um monstro, porra. Catedral, colosso e entrada feita. O trabalho começou na remoção da sujeira da base da colina. Decidi que se fosse fazer algo como catedral, deveria colocá-lo em uma base adequada, ao invés de uma grama plana simples. Caraca, aí decidiu. Decidiu o que sabe aqui, meu irmão. Ainda trabalhando para limpar a sujeira da base. Está indo bem. Meu irmão! Era uma simples montanha aqui. E o cara fez uma catedral, porra. Olha isso, mano. Plano para a rocha ao redor. Algumas pequenas depressões e elevações aqui e ali. Mas, na minha opinião, uma aparência muito melhor do que a aparência de dentes. Onde a terra grama é encontrada a rocha. Caraca, velho. Olha isso. O cara está fazendo a forma que a rocha tem que ficar, mano. Ainda muito trabalho para ser feito, mas ele está avançando. Eu vou, é... Dragar a sujeira ao longo da borda... Aqui, né? Mano. Olha isso, mano. Agora vem a modelagem. Esta parte na frente está tomando forma. Coloquei a ponte oeste. Aqui, ó. E a borda da montanha desce para encontrar a parte inferior. Posso deixar assim. Pois não há tanto espaço nas horas. Aqui, ó. Ah! Ó, eu fui aqui, hein? Uma visita a domicílio do Bispo à esquerda de três edifícios do convento à direita. Atrás das séries de Leandros. A ponte do portão a oeste desce para trás do centro do convento. Precisa de um gramado barra jardim. Bem cuidado. Algumas árvores barra bustos. Nos espaços aqui na frente. Ao longo do lado leste da catedral. Eu fui aqui, ó. Olha isso, galera. Enquanto eu estava moldando um pouco a rocha, uma parte plana apareceu. Então, coloquei uma ruína de um antigo templo na extrema direita. Ou, pelo menos, na minha interpretação de uma. Caraca, véi. Aqui, ó. Aqui, ó. No geral, acho que valeu a pena o tempo e o esforço. Pois é... É mais interessante do que uma parede de grama plana. Caralho, ficou muito foda, mano. Eu nunca faria isso aqui, véi. Nunca faria isso aqui, mano. Isso aqui vocês já viram no vídeo, né? Que é a Cherry Hollow. Aqui. Então, aqui ele está só mostrando os nomes das construções, tá ligado? Como era que era e como é que estava. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Como é que era e como que ficou. Assim, aqui já está modificado, né? Mas, porra, notável as evoluções aqui, cara. Simplesmente incrível, mano. Alô, professor. Olha aqui, ó. Planos para o Coliseu. Olha o Coliseu dele aqui. Aqui é no Didi Planner, né? Ó. Caraca, vai ficar muito louco, mano. Ô, caralho. Aqui é no Didi Planner, no caso. Aqui é aquela praça que eu mostrei pra vocês. É... Meldos Down Square. Ó. Aquela praça que eu mostrei pra vocês. Muito legal. Ah... Inside... Inside Library. Eu não entrei nessa Library. Muito foda. E aí, galera. Eu vou deixar pra vocês o link, porque aqui tem 116 imagens, tá ligado? De várias e várias evoluções que o cara teve. Eu passei por aqui, que o cara teve, ó. Ele fazendo o lago aqui, tá ligado? Muito detalhado. Só que aqui é muita imagem. Não vai dar pra mostrar tudo, tá? Olha isso. Muito detalhado. Ele fazendo tudo direitinho. Isso aqui é uma coisa... Cara, eu acho que esse aqui é mais incrível que a escada, talvez. O que vocês acham que é pra escada até o céu? E aqui o cara não foi banido, né? Ou seja, ele não usou o bot. Então, assim, o cara tá puro, cinco anos, trancafiado nesse local aqui, nesse vale que ninguém sabia nem onde era. Construindo casa adoidado e o bagulho tá evoluindo, mano. Entendeu? E tá... Tá ficando lindo, mano. Vão lá visitar. Deixa lá o... A passagem de vocês, alguma marca. Ó. Aqui, ó. Halloween. E tá incrível, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Se tu conhece alguém que tem alguma história, se tu tem uma história, tá? Me envia lá no fórum, me envia no comentário aqui no YouTube, deixa na localização. Pode me enviar no Discord, manda print, localização, conta a tua história. Qualquer jeito que você tiver de entrar em contato comigo, pode chamar aí que a gente vai visitar a sua Didi e registrar essa história incrível, tá? Valeu!